3, nós vamos ler os versículos 16 a 18, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16 até o 18, diz assim a palavra, então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei, poupá-los ei como um homem poupa a seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não o serve, pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restúdio, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não se lhes restará ou não se lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós os que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros na estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Nós lemos também, além dos versículos mencionados, mais o capítulo 4, versículos de 1 a 3 do do livro do profeta Malaquias. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre a situação que nós estamos vivendo. Eu creio que não há nenhum habitante nesse planeta, do norte a sul, do oriente ao ocidente, que não esteja preocupado com o ano de 2009 que se aproxima. Todos os países estão preocupados com a situação que convencionou-se de chamar de crise econômica. Todos os países do mundo estão preocupados. A partir de setembro deste ano, até setembro estava indo tudo muito bem. Todo mundo feliz e satisfeito, comprando, vendendo, gastando, muitos endividando-se, fazendo compras e mais compras. Quando, a partir de setembro, estourou lá nos Estados Unidos uma chamada bolha do mercado imobiliário. E o governo norte-americano foi chamado a socorrer as financeiras ou as espécies de caixas econômicas que trabalham na área do crédito hipotecário. O governo relutou, o resultado foi que, de repente, bancos começaram a quebrar nos Estados Unidos. E quando o governo americano acordou, a situação já estava complicada por cima dos bancos. E o governo americano, os irmãos sábios, teve que aprovar, assim, rapidamente, com muita dificuldade, um plano de socorro aos bancos, de mais de 800 bilhões de dólares. A Europa, ao pressentir essa situação e ao examinar a situação dos seus bancos, ficou apavorada. E entrou de cabeça nessa crise e aprovou um socorro ao sistema bancário europeu de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, entrando só a Alemanha com 500 bilhões de euros para esse soporo. Porque viram que os bancos, tanto americanos como europeus, estavam numa situação de dificuldade, alguns quebrando, como quebraram efetivamente, e isto poderia levar a um caos financeiro no mundo. Aliás, é uma espécie de uma fase. Primeiro, as financeiras, depois os bancos e depois os países. Na Europa, já quebrou um país. A Islândia declarou que não tem condições de arcar lá com ajuda ao seu sistema bancário. Ou seja, o país não tem recursos para socorrer o sistema bancário, o que veio a se constituir no primeiro país a praticamente quebrar em face dessa crise. E nós estamos entrando no ano de 2009 com muita gente apreensiva, muita gente preocupada. Eu creio que nós, aqui no Brasil, temos uma situação um pouco diferenciada, conforme as nossas autoridades têm falado, nosso governo tem falado, tem mostrado. O Brasil está, parece que numa situação um pouco diferenciada dos países chamados do primeiro mundo. Mas, irmãos, nós não devemos ter nenhuma ilusão. Se os países ricos quebram, os pobres vão sofrer as consequências. Vão quebrar também ou vão sofrer as consequências. Então, eu gostaria de falar algumas coisas sobre esta situação que está ocorrendo no mundo. Porque nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Muitas vezes Deus fala através de certas coisas que ocorrem e nós não, muitas vezes, não prestamos atenção naquilo que Deus está falando. Deus fala através da natureza e a natureza está com dores de parto. Nós estamos vendo o clima totalmente descontrolado e agora as finanças do mundo parecem que começam a se descontrolar. E isto no mundo inteiro, em todos os países, não há exceção. Sejam países do leste, sejam países do oeste, todos estão passando por essas dificuldades. Então, eu gostaria de falar algumas coisas que eu sei e que já tenho falado à igreja quando ministro sobre a segunda vinda de Cristo, sobre escatologia. Eu tenho ministrado sobre uma visão que Deus deu há 35 anos atrás ao pastor David Wilkerson, nos Estados Unidos. O pastor David Wilkerson é pastor da Assembleia de Deus, da igreja de Times Square, em Nova York. Este homem teve duas visões na sua vida. Deus mostrou a ele duas visões, deu a ele duas visões. A primeira, em 1958, o tirou do interior dos Estados Unidos e o levou para Nova York para trabalhar com quadrilhas de delinquentes juvenis e viciados em drogas. E o resultado desta visão foi o aparecimento no mundo inteiro deste trabalho de libertação chamado Casas de Recuperação para Drogados, para Viciados, chamado Movimento de Libertação de Vidas, ou Molive, espalhado pelo mundo inteiro. Foi uma visão que Deus deu ao pastor David Wilkerson em 1958. Milhões, milhares e milhões de viciados, de drogados, de delinquentes juvenis foram libertos, salvos e trabalhando hoje, inclusive, como missionários. E o pastor conta isso num livro chamado A Cruz e o Punhal, que muitos já leram aqui. Em 1973, Deus deu a David Wilkerson uma outra visão, que é uma segunda visão. E o Senhor mostrou a ele cinco grandes calamidades que viriam ao mundo quando estivesse na iminência de Jesus retornar. E uma dessas calamidades é esta confusão econômica que o Senhor...